Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Dois homens foram presos pela Brigada Militar na manhã desta segunda-feira após desobedecerem a ordem de parada em uma barreira policial na Avenida Cisbrasil. Três viaturas foram usadas na perseguição que terminou em um morto florestal na localidade da Camélia, no interior de Itapes. Os homens tripulavam uma caminhonete L200 cinza e ao passarem pela barreira desobedeceram a ordem de parada. Eles seguiram pela Avenida Cisbrasil até a Avenida Getúlio Vargas, onde contornaram a Praça Rui Barbosa, e seguiram pela Rua Flores da Cunha. Depois, ingressaram em outras ruas até chegar na Rua Felicíssimo de Alfonsim, onde seguiram em direção à Camélia. Os policiais constataram que durante a fuga o homem teria dispersado alguns objetos. Em uma busca inicial, os policiais localizaram duas buchas de maconha e cerca de R$ 230,00 em dinheiro. O veículo, além de diversas multas, está também com licenciamento vencido e com outras irregularidades. Os suspeitos, que até o fechamento dessa edição não tiveram os nomes divulgados, assim como o veículo, foram levados para a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.